Música Olá a todos e bem-vindos a Business Planet a partir da Now Coworking em Lyon. É a segunda maior cidade da França em termos de empreendedorismo. Estamos com Raduan Oama. É o coordenador do projeto Lyon, cidade do empreendedorismo. Uma rede muito ativa. Sim, temos uma dupla ambição, promover o empreendedorismo e ajudar as empresas a crescer. A rede tem 50 parceiros, 200 especialistas e todos os anos trabalha com mais de 15 mil empresários. Bem, vejamos um exemplo concreto. Uma PME de Lyon que se tornou campeã em termos de inovação no setor da indústria médica. É uma verdadeira revolução no tratamento do glaucoma. É uma doença que causa a destruição progressiva do olho e é uma das principais causas de cegueira no mundo. Este médico utiliza uma ferramenta que é única. Uma técnica que recorre ao ultrassom. Assim, a cirurgia invasiva é evitada. Vamos conhecer o cofundador da empresa por detrás desta inovação. Todos os dias há pacientes em vários locais do mundo aos quais vamos conservar a visão e impedir que fiquem cegos. Sinto-me completamente realizado com isso. Mais de 50% do volume de negócios desta PME é reinvestido em investigação e desenvolvimento. O produto evoluiu consideravelmente desde o lançamento em 2013. O mercado mundial em torno do glaucoma vale cerca de 5 mil milhões de euros e em termos de pacientes há cerca de 120 milhões de pessoas com glaucoma no mundo e um quarto delas está na China. Quando a empresa foi criada, recebeu ajuda financeira e ficou um ano numa das incubadoras de negócios de Lyon. Isso permitiu estabelecer as primeiras patentes e preparar a engariação de fundos para chegar ao mercado. O mais notável é que o projeto Lyon, cidade do empreendedorismo, é extremamente eficiente. Todos os membros da rede trabalham bem em conjunto. Se houver uma questão, alguém da rede vai dar a resposta e rapidamente. Raduane, acabamos de ver esse exemplo. Não é por acaso que este empreendimento está onde está hoje? Sim, a indústria médica é um dos nossos centros de excelência, apoiado por importantes elementos históricos, mas também por várias PME flexíveis. Na Europa, a indústria médica emprega 500 mil pessoas. Quase 95% das suas empresas são PME. A rede de Lyon recebeu este ano um dos prémios europeus para a promoção do espírito empresarial. Há 15 anos que apoia empresários aqui. E a ideia é expandir este sistema a nível europeu, correto? Sim, gostaria de apelar a outras cidades europeias que gostassem de se juntar a nós para unir experiências e desenvolver um ecossistema mais eficiente a nível europeu. Está feito o apelo. Obrigado, Raduane. Mais informações na página web de Business Planet e nas nossas redes sociais. Até breve.